Fala galera, beleza? Rodrigo Nara com mais um vídeo da nossa série aqui do ouro ao mestre no Arena of Velo Mais uma partida aí de BF, vamos lá Começando naquele estilo maroto né, como sempre, fazendo aquele farm, aqueles ganks Espero que o time ajude aí, vamos em busca aí do nosso platino Bora meu filho, nice aí, por favor, me ajude, need help Vamos começar o farm aí Lá em cima até agora não tem ninguém, lá embaixo tem o ADC e o Krag, Krag é... Meio bad Nem vi quem atalha BF e viu o jungle deles 2x2, no Joguem safe, por favor, na moral mesmo, não tô afim de perder essa não Primeira partidinha aqui, começar a iniciar o gank né, nível 4, delay, tem que inaugurar A gente só tem o suporte Agora é então, ah velho Volta, volta, volta Não velho, não adianta não velho, volta, volta Olha só velho, o Krag vai puxar um É sério que ele veio até mim aqui Igual o Rainey Krag vai querer me puxar aqui, ele já sabe que eu tô aqui já Deu sorte hein, filho da mãe Deu muita sorte agora velho Eu vou ficar me prendendo aqui não velho Volta, volta Me jogue em safe por favor, vou ter que farmar Vamos lá Vamos lá pra top lá Nossa mano, tô atrasando muito o meu farm Nossa Tô muito atras, muito atras mesmo do farm velho Devem tá fazendo a Bissau agora Nossa velho, olha só Essa bicha aqui tá muito avançada velho Vou tentar fazer um gank nela aqui Olha a BF Nossa velho, que vacilo Boa Tula hein Haha Boa moleque Boa play A torre tá caindo, vou tentar ajudar aqui agora aqui embaixo Que a torre tá caindo aqui O mídia ali já vai ser salvado, isso é bom pra gente 3x2 Nossa Tava 3x3, só que a BF não ajudou não Bora lá Bora lá Boa moleque Boa moleque Leva aí, ataca aí Eu vou ter que fazer a Bissau Fazendo a Bissau aqui, vou tentar agankar alguns minions ali na jungle inimiga Vou tentar ajudar a levar a torre aqui Boa, BF vindo aqui agankar Se fodeu Nossa velho Errou a ult boa Se fodeu Ai eu me lasquei agora Ai eu me lasquei agora Nossa velho Se a Taona tivesse me ajudado a levar eu tinha matado o Krag velho Eu tinha resetado minhas skills e tinha ido pra cima Mas tá bom O importante é o time levar Levar a torre aí E a gente conseguir fazer uma boa play Deixa eu ver essa mag Essa mag é muito chata velho Na moral mesmo Já que o time tá avançado ali Eu vou começar a fazer o farm aqui Pra começar a me fidar Nossa velho BF deve ter ficado sem skill Ai fodeu A torre aqui tá caindo já Não me vê, não me vê Errou Receba Seu animal Essa torre já caiu já Vou deixar levar Vamos Continuar o farm aqui Isso ai a gente já sabia Torre tá sem vida já nenhuma Vamos matar Receba Seu animal Boa Vamos Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui E fazer abissal A gente perdeu a torre lá Não avança muito não galera Puxa atenção ai Boa Alice Vamos ajudar aqui Que rapariga Que rapariga Nossa velho Nossa velho Eles tão querendo avançar com tudo velho Mas o bom é que não tão conseguindo Pegar o farm aqui Quanto menos farm a gente deixar pro time inimigo melhor Aqui ó Recua 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 que a gente tá sem Recua que a gente tá sem Nossa velho Que merda Que rapariga Porque eu fui por ali Vacilei agora Na moral mesmo Vacilei Vacilei feio Vacilei feio velho Que bosta Leva Leva a BF 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 Ah eles deram a torre na torre Não Tulem Ah tu levou a BF Mas Morreu Nossa velho Abissal eles não fazem porque não tem Demônios ainda eles não tem Não dá pra pegar sem a BF Center de jungle não dá pra pegar sem não Taos Eu morri muito 3 velho Muito ruim É difícil morrer Quando eu tô jogando bem Na primeira partida também não tem Como negar Volta Vamos lá Nossa velho fiquei sem skill Ah a gente tava sem um mago velho Ah a gente tava sem um mago velho Nossa velho Que vacilo Vacilamos feio agora na moral mesmo Eles estavam com o que? Com o mago com o ADC Com os dois tanques Nossa Que ganho aqui a lença Boa Por aí não Tulem tu vai morrer Cacete Nossa pegou a BF logo de cara velho Que vacilo mano Puta que pariu Puta que pariu Morreu Não 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 volta Ainda não não dá não Tempo ainda não dá pra gente fazer Tempo ainda não 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 Isso ainda não 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 Deixa eles vim É isso ó Não O outro tá dando bobeira aqui Ele já sabe já que a gente Nossa, velho Eu não tô acreditando que a gente vai perder essa TF não, velho Nossa, velho, nossa ADC, mano ADC não mata, velho Na moral mesmo Tá acontecendo com o kill Dava pra ter levado ali, velho Ficou indo pra perto, só atacar, velho Tem o que fazer, não Nossa, ADC não tá sabendo jogar direito, velho No meio ali eu tava só sambando com todo mundo low Fizeram abissal, sabia Agora eles tão um pouco na frente no farm, velho Mas ainda dá pra reverter ainda Não, ainda não A gente só pode fazer o demônio quando a gente fizer um gank bom, velho Boa Olha o Arthur Boa, moleque Vai pra onde? Volta, receba O elevador Acho que dá pra fazer GG, hein Ajuda, 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 ajuda Nossa, velho Ataca, GG, GG Não, tá onde? Você ataca o núcleo GG, easy Ataca o núcleo Não, recua não, velho Ela só até atacou a do núcleo, mas agora recua Nossa, velho, que vacilo Que bosta Ela vai morrer Vê só, viu, velho Nossa, ADC não tá sabendo jogar safe não, velho Eu também tô morrendo muito Nossa, velho, Alice falando chat geral Eu tô indo, deixa eu pegar o bloco Nossa Boa, Alice Cadê, cadê? Aqui, Atáuanas Ajuda, velho Sim Boa É só levar agora Agora não tem o que fazer mais não GG, easy Eu fui muita cagada ainda, mas deu pra levar Alice é muito boa, velho É um suporte muito bom Recomendo pra quem tá iniciando aí Jogar É muito fácil de jogar com ela O inimigo ainda se rendeu, velho Win Alice, quer ver? Tô, matou no início Deu, aquela Luz ganhada Foda, velho Platino Hehehe Então é isso, galera Se você não está inscrito no canal Se inscreve Deixe seu like pra ajudar o canal Que você compartilha esse vídeo E até a próxima Fui